Agora no finalzinho do programa eu quero compartilhar com vocês uma entrevista que foi feita pela Sheldra Magalhães que conversou hoje com o deputado estadual e pré-candidato Jeová Alencar. Ele comentou sobre a situação atual no Republicanos. Acompanhe. Em meio à troca de comando no Republicanos, o deputado Jeová Alencar acredita que o ingresso do deputado federal Jadiel Alencar no partido não prejudica os seus planos em disputar a prefeitura de Terezina. Como critério para definição da candidatura, ele defendeu que quem estiver melhor avaliado nas pesquisas seja o escolhido com o aval da nacional da sigla. Ele também descartou a possibilidade da sua companheira, a vereadora de Terezina Tanandra Sarapatinhas, virar ser vice numa chapa com Silvio Mendes. Eu me dou bem com o Jadiel, acho que não vai mudar nada. Já há esse entendimento desde antes, quando ele vier para o partido, que ele possa ser o presidente estadual. Mas a questão focada Terezina, a gente continua aí comandando e com a nossa pré-campanha em curso e empolgada. Ninguém é candidato de si próprio. Nós temos aí um balizador que são as pesquisas. Quem estiver melhor nas pesquisas é o candidato. Foi criado aí um fake com o nome da vereadora Tanandra. Na realidade ela está focada na sua campanha, na sua pré-campanha, para a sua reeleição. Está aí justamente o comentário da Beatriz, porque circulou esse fim de semana de que Tanandra seria vice de Silvio, né? Circulou, tomou uma proporção gigantesca. Até achei que essa proporção demorou, né? Essa discussão toda nas redes sociais. E muitos questionamentos foram feitos ao próprio Silvio Mendes. Então, como assim, de repente, a Tanandra é anunciada como vice, sendo que o próprio marido está ali também como pré-candidato à prefeitura da capital. Como é que fica isso? Então, foi desmentido por ela. Também foi desmentido pelo próprio Silvio Mendes. E agora, pelo pré-candidato também e deputado Jeová Alencar. Então, ao que tudo indica, ela vai tentar a sua reeleição e ela vai ter uma concorrência muito forte também lá na Câmara Municipal, porque durante o ano de atuação ela também vem sendo alvo de muitas críticas. Há muitos embates ali, até mesmo na internet. Mas o que se sabe é que até então não procede essa informação e me estranharia muito se procedesse. Obrigado. 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 Obrigado.